A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL portugueses se preocupam muito em ser aquilo que já está feito, não se preocupam muito com o arte de criar qualquer coisa, ao invés de estar sempre a estudar o que já foi, vocês devia haver também o arte que me diz, vocês fazem relações, eu também fazia, quando elas me dizem que devia haver mais um sentido, e se calhar não gostaria tanto de ser professor de português, porque gostou, tinha que me exigir muito às coisas que já estão escritas, quando eu permitia ver que não, enquanto eu estou na educação visual, aí, embora haja o estudo das coisas do passado, as coisas do passado, é mais criatividade, tem que estar sempre a criar, sempre a fazer coisas boas. Eu gostaria que alguém nesta turma respondesse por mim a essa tua intervenção, alguém é capaz de responder por mim a essa intervenção em relação ao que é o português, ao que é o criado português neste momento e nesta turma antes de fazer qualquer pergunta. Rita, és capaz de, por mim, responder a esta intervenção para o nosso convidado. O que é que sente quando chega ao final do livro, e quando olha para ele? O que eu quero dizer? Isso, muitas vezes, é difícil de dizer o que é a condição do arturismo, ou no final do livro, muitas vezes, as postagens da época, terem uma determinada final, mas, até o final, o corpo de físico é o corpo que fica ambíguo. Ou seja, se eu não sou para deixar o Cristo ou para deixar o Cristo, ou não se sabe o que aconteceu. A pessoa tem que imaginar o que aconteceu, mas tem que estar sempre relacionado com o correr da história, e é notado pela lógica que tem que desenrolar da história, dos personagens, e, portanto, é difícil. Nunca estou a pensar se vou dar um final de turismo ou um final de turismo. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. O Raul, agora podes saber direito aqui dentro do grupo. Eu, ao contrário, te disseste que as personagens podem pedir um final. Então, quer dizer que as personagens são vivas enquanto estão a ser donas de um universo e atuantes, é bem. Exatamente. Não são figuras para pedra? Não. Não devem ser. Ou seja, o que tiveram a escrever, o que tiveram a pensar, devem ser figuras reais, devem falar, definir a maneira, definir as palavras, definir as palavras, definir as palavras, definir as palavras, definir as palavras. A gente tem que ter a sua própria, a sua própria lógica, a produção. Então, a pessoa tem que ter esta energia. Eu nunca faria isto. Eu nunca faria isto. Está, eu não quero falar, enfim, pela definição, por completo. Então, quando tu crias a tua personagem, tu fazes como a pessoa fazia. E crias um tutorial completo, atribui-lhe um tipo de linguagem, atribui-lhe um tipo de comportamentos, que não poderiam ser de outra porque só aquela que eles poderia ter sim, isto que eu quero dizer que nunca que seja qualificado, que depois não haja votações ao longo da história e depois começou a se matar verdadeiro para o que está a fazer para a transformação ao longo da, por exemplo, da história como na vida real eu sou bonita, estou esmurda ou não é? e mudam-me também nos livros olha, eu tinha dado a vista ao Rodolfo e ao Filipe, portanto os seus personagens que eventam nas histórias fazem nessas histórias o que não as posso fazer na vida real mesmo porque serem muitos diferentes o senhor faz essas personagens fazer no mundo imaginário o que não poderiam fazer no mundo real pois, muitas vezes muitas vezes sim e muitas vezes elas fazem aquilo que eu não posso fazer e aí lá está uma certa projeção elas fazem são pessoas que agem como eu gostaria de agir ou como eu gostaria que as pessoas agissem eu sei que estamos a chegar e eu sei que estão a querer fazer mais perguntas eu vou dar mais abri mais umas sessões à Andréia à Isabel e ali à Isabel também que já está e penso que vamos ter que terminar porque temos tanta aula está aí a gente e vamos Andréia e já sei que já sei que eu sou o próprio professor eu sou o próprio professor eu tenho uma vida muito cheia eu faço muita coisa além de fazer arquitetura antes de escrever e ser professor eu ainda faço arquitetura projetos que caso que se consta em trabalho portanto faço muita coisa e já estou realizado como pessoa eu sou agora não como artista não como arquiteto não como pessoa não como escritor agora como pessoa ou seja eu como pessoa sou aqui sou mais ilusivo faço mais umas coisas para transmitir para transmitir como diálogos como pessoa sim bem acho que os escritores são como mágicos que combinam as palavras de uma maneira mágica e podem mudar o pensamento errado de alguém sim se as palavras forem bem escolhidas se tiver muito muito grande de algumas situações que a pessoa possa identificar que a pessoa possa perceber e compreender assim é exibida o que é que sempre tem neste momento? o que é que sempre tem neste momento? aqui muito nervoso muito preocupado com medo que vocês me perguntarem mas vou perguntar muito rápido então ao escrever ao publicar um livro ou ao ler um livro a ler a alguém tenta fazer dizer próprio feliz saber que os outros gostaram ou tenta fazer os outros felizes? ou seja ficarem eu felizes ou ficarem os outros? sim sim ok quer dizer se os outros ficarem felizes eu também fico o objetivo é que a pessoa goste goste daquilo que está daquilo que está a ler portanto e realmente como até hoje quando disseram assim está muito mal não gostei de ler eu acho que geralmente tenho gostado não me devia deixar de gostar eu fico mais preocupado vou fazer melhor não é? então como escritor seres completamente organizado já tens um pessoal objectivo transmitir sim embora não a tantas pessoas como eu como propostado mas o objectivo é que nós estamos vendo nova se eu puder tem uma luta de lhe com a dílula eu estou ao postagem muito feliz já se estou a deixar eu acho que é interessante querias explorar cada vez mais o nosso convidado mas vamos dar agora a última zona ali e vamos dar por terminada esta entrevista agora escolher com o leitor escolher com o leitor exatamente embora também vamos terminar que mensagem daria aos jovens de hoje para antecipar o escritório? eu leio-se eu leio-se é muito ver televisão também também é importante não é? mas a televisão não está tudo lá pessoal não tem que imaginar o que é fazer portanto o livro é muito mais estimulante em termos de imaginação e de construção mental do que estar a fazer outras coisas mas claro não é então é viver ler e viver é isso bom eu acho que foi um momento muito bom e peço que alguém em nome da turma agradeça ao nosso convidado ter estado aqui connosco e o que eu quero fazer obrigado 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 a turma obrigado Raul muito obrigada de teres vindo obrigado a turma e aí Obrigado.